Saladora, estão chamando a senhora no salão. Que salão? Um salão de beleza. Meu Deus do céu, isso que é compromisso sério. Brasília jamais será a mesma. Eu gostaria de acompanhar de perto o processo de escolha da empresa que vai executar o projeto Brasil-Brasileira. Só que algumas coisas nunca mudam. Não existe processo, Pilar. É licitação. Alô, senadora? Conseguiu? Não, ainda não. Você não me conhece. Te vira. Assim que Pilar te disser o preço, você me diz, Madaleta. Acompanhe a corrida pelo poder. Para o carro, Ivone! Acelera, Francisca, acelera. As negociações. Eu nunca vou esquecer esse fabricante que você me fez. Os conchavos. Qual é a proposta? Você só tem que me dizer o preço que vocês ofereceram, só isso. Eu consegui o preço da mãe. Yes! Um filme sobre poder. Nesta mesa está a próxima presidenta do Brasil. Honestidade. Vamos acertar minha morte agora? Jorge, pega o nível 9. E sensualidade. Deixa eu ver teu peito. Eu só mostro o meu se você mostrar o seu. Um, dois e... Me mandaram dizer que daqui a pouco alguém vai tirar você pra dançar. Dirapaz. Trabalhar safado. Estela Miranda. Brasília. Até as paredes têm ouvido. Totia Meireles. Elas só não descobrem o que elas não querem. E Rogéria. A lei está aprovada. Os homens que se cuidem. O senhor anda vendo e ouvindo muita coisa, hein, seu Jorge? Mas eu prefiro não saber de nada. Vem aí, Mujeres no Poder. Nossa, você botou quanto, hein? 250. Breve nos cinemas. El Fanning é set to star em Miguel Arteta's movie adaptation de Jennifer Niven's novel All the Bright Places. The movie traces the relationship between two completely different teenagers, Violet and Finch, that begins when each contemplate suicide. Fanning will play the role of Violet in the love story. The heart-wrenching book currently sits at number 5 on the New York Times bestseller list. Arteta most recently directed Alexander and a Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, and his earlier credits include Cedar Rapids and Youth in Revolt. Production is later to begin in Spring 2016. That's all for today, I'm Valerie, and subscribe to stay updated on all the latest releases and movie news. Bye!